Ai, como está bom aqui tomando o banho de sol aqui. Nossa, que delícia isso, cara. Até postei. Eu acho que eu tô chegando. Sai daqui, ó, seu feio! Ah, meu barco quebrou, o que será de mim? Ah, tô ferido. Me ajude, jovem. Pessoal, suba aqui, pega a minha mão, vai. Ah, obrigado. De nada, o que tá acontecendo com você? Ah, eu sou o Super Maca. E eu vou comer esse peixe que eu tô com fome. Hum, que gostoso. Enfim. Ai, meu Deus, um passarinho. Meu Deus do céu. Você tem medo de pássaros? O que será de mim? Não tenho medo de pássaros não, senhor. Mas enfim, eu estou usando meus poderes mágicos para aprender a mudar o tempo. Opa, ninguém viu nada. Opa, por que não tá mudando, desgraça? Ah! É, mas tá mudando. Meu Deus do céu. Bom, galera. É o seguinte, mano. Isso é o seguinte, mano. Eu não quero cortar essa parte. Tava isso. É, então eu não consigo te matar. Bom, galera. É o seguinte. Estamos aqui no Diário de Dois Heróis. E bom, galera. Vai ser o seguinte, mano. A gente não fez curso nem nada de Machinima, né? Então é o seguinte. Pode ser que saia ruim ou pior, não sei. Mas tanto faz, galera. Mas bom, espero que vocês deixem o seu like. Não consigo botar Time 7 Day. Nem eu. Por que eu não consigo? Eu também não sei. Mas bom, galera. Eu já estou aqui para fazer essa série. Vai ser muito legal, tá, galera? Então, mano. Comentem aí se vocês querem ela também. Eu posso trazer Diário também. Mas assim, galera. Vai contar com o apoio de vocês aí. No like. Então, bom. Estou passando aqui no começo. Só para dar esse aviso mesmo. Ai, não consigo botar Time 7 Day. E o Jean vai estar comigo, né, Jean? Não, estou aqui só para dar um oi para a galera. Falou, galera. Foi bom participar aqui do episódio. Ele é o homem vaca. É o filho da mãe, velho. Esse dia é muito filho da mãe, né, galera? Bom, então. Espero que gostem. Fiquem com o vídeo. Uh! Ai, como está gostoso aqui tomando o meu banho de sol. Nossa, velho. Tem uns bichos aqui diferentes. Ai! Cara, que isso? Que isso? Ai, ai, ai. Mace meu barco. Que isso? Quem é você? Eu. Ai. Pera aí. Deixa eu tirar a água da minha roupa. Pera aí. Secar aqui. Ah, não. Você viu minha identidade. Eu posso ver? Você não podia ver. Agora você viu. Ah, mas que droga. Quem é você, na verdade? Eu sou o super vaco. Super vaco? Sim, eu sou o super vaco. O que você veio fazer aqui? Você é um aprendiz? Eu sou um herói. Um herói e aprendiz? Não, eu sou um super herói mesmo. Não, mas você é uma vaca, cara. Nunca vi um herói e vaca. Olha meus poderes. Chum! Eu sei pular. Gostou, né? Chum! Eita, tu é o Aquaman? Você é o Aquaman? Você não é o Aquaman? Eu não sei meus poderes ainda. Eu tenho que descobrir ele sozinho. O meu mentão falou. Ah, mas você então tem poderes também? Tem. O que você acha, então, de fazer parte da Liga dos Heróis? Eu gostaria muito. Eu quero, eu quero. Eu também gostaria, mas eu não posso, porque eu sou ruim. Tchau. Ah, você é uma vaca, né, cara? Eu sou uma vaca com carne na mão, de porco. Uh! Gostou, né? Eu peguei umas partes do seu barco, ó. Devolveu meu barco! Olha o seu barco aí. Obrigado, senhor. Obrigado pelo meu barco. Tá bom, então você gostaria de fazer parte, né? Gostaria. O que temos ali, ó. Ali a gente tem uma equipe clandestina de canibais ali no cantinho. Você veio aqui pra ser meu mentor também? Não, eu não vi ser teu mentor. Só vim... É porque tu tava aqui e eu pensei, preciso de um amigo porque eu sou muito solitário. Daí é a vida. Então a gente somos dois heróis. Sim, mas eu sou melhor. Porque eu tenho uma armadura e tu não. Ah, que triste. Eu vi que existe uma equipe clandestina ali de canibais. A gente tem que tomar cuidado com eles. Aproximação com cuidadosa. Eles sumiram! Aonde? Caraca! Eu vi que tinha uns carinha ninja aqui e eles sumiram. Uau! Sério? Enfim. Sim. Eu não vi. Eu acho. Ó, eu me lembro aqui no meu livrinho de era dos heróis. Ah. Aqui diz que pra mim ser um herói, primeiro eu preciso conseguir uma armadura boa. E daí aqui diz, pra conseguir uma armadura boa eu preciso de urânio e uns minérios muito loucos. E a gente tem que achar. Daí eu te pergunto, aonde acha? Tu sabe? Eu sei, eu sei, isso, eu sei, isso, eu sei. Eu sei aonde acha. No subterrâneo. No subterrâneo? Boa. Mas como a gente vai minerar isso? Porque a gente precisa de alguma ferramenta. Precisamos de pegar madeira. Madeira? Isso. Bora. Eu já tenho madeira quebrada do meu barco lá. Vou fazer uma crash table aqui porque eu já tenho madeira do meu barco quebrada. Aqui, ó. Ó uma área de trabalho pra gente. Agora a gente precisa de madeira mesmo. Vamos pegar madeira. Boa. Pega. Você pega a sua madeira e eu pego... A abelha aqui tá voando meio assim, esquisito. Peraí, deixa eu ver. Tem uma abelha gigante aqui. Aonde? Vou usar meus poderes de super vaca pra matar ela. Relaxa, baby. Vem cá, sua fé. Ela tá fugindo de mim. Olha essa covarde, ó. Vaza daqui, seu otário. Sai daqui, sua macho. Ela sumiu. Ela sumiu porque ela é covarde, ela é fraca. Tem um bichinho aqui. Aí. Aonde? Aí. Eu tô vendo. Esse bichinho aí. É pra mim, ó. E aquela casa ali? O que é? Só tem um jeito de descobrir. Explorando. Oh meu Deus, eu tenho um ovo. Você tem um ovo. Você pode ser o homem galinha. Eu também tenho um ovo. Homem galinha. Homem galinha. Você é o homem galinha. Me dá uma armadura dessa de galinha. Não tenho. Meu Deus, uma avestruz. Eu queria. Como eu consigo uma armadura? Eu tenho que... Tchau, falou, otário. Eu tenho um avestruz. Eu quero... Eu quero um ano nesse avestruz. Já era, só... Calma, calma, calma. Acabei de receber. Calma, meu avestruz faz barulho de gato. Não, avestruz, desculpa. Enfim. Eu acabei de receber informações do rádio. Que um bicho mal mora aqui. Será que é verdade? Oi de casa. Tem ninguém, pode entrar. Nossa, tem comida. Essa casa é nossa agora. Rouba, rouba. Deixa eu pegar comida também. Eu quero. Aí, roubei. Aí, vou. Essa é a nossa... Essa é a nossa base de operações. Estou morrendo de fome. A gente não assaltou ninguém. É porque essa aqui é a nossa base de operações mesmo. Aí, consegui. Vamos, cadê você? Que? Essa aqui é a nossa base de operações. É? Sim, essa é a nossa base de operações. Sim, a gente assaltou. A gente roubou a casa dessa pessoa aqui por algum motivo. Podemos dormir aqui? A gente precisa de uma cama. Tá, mas como vamos arrumar a cama? A gente precisa de... Deixa eu ver quem precisa de... Eu acho que precisa de lã, se eu não me engano. Eu peguei umas lãs aqui, então. Tem lã? Tem. Boa. Eu vou pegar mais madeira porque a gente precisa de madeira. Estou pegando as madeirinhas gostosas aqui. Aê, peguei umas madeirinhas. Aê, peguei. Pegou? Pronto. Agora a gente... Agora a gente... Tem um lixo. Tu não me chama assim, eu sou super vaca. Eu não te dei essa ordem, não. Aê, boa. Vamos fazer agora uma picareta. Tu já ouviu falar a piada da picareta? Não, eu não ouvi falar. Nem quero ouvir, é horrível. É horrível. É ruim, é ruim, é ruim. Ah, que triste. Enfim, eu estou pegando umas pedras aqui. Eu vou pegar seis pedras para tu fazer a tua picareta e eu fazer a minha picareta. Eu estou fazendo as camas. Boa, faz as camas aí para mim sim, ó. Tá, beleza. Boa. Estou fazendo as camas. Aê, pronto. Fiz as camas. Fiz as camas, agora vamos dormir. Não, mentira. Está de dia ainda. Ó, vou te dar a picareta, ó. Agora a gente tem que achar carvão. E a gente vai ter que fazer... Eu sei que tinha uma caverna ali. Tu lembra que tinha uma caverna, senhor? Lembro. Então, vamos lá naquela caverna. Pera, pera, pera. Eu preciso de uma espada. Pera que o meu avestruz... Porque eu não tenho armadura também. Pega essa picareta. O meu avestruz está falando comigo. Não, mas eu já tenho uma picareta aqui. O que você quer? Aham. Você disse que esse cara não é confiável? Tem certeza? Eu sou confiável sim. Sai daqui, estou falando com ele. Eu sou confiável. Sim, tá bom. Eu vou montar essa avestruz. Meu avestruz. Meu avestruz! Não quero mais ser herói. Dislike. Ai, nossa. Eu tomei dano. Vamos lá e vamos embora, Judite. É Judite. Escalar a boca. Eu chamo ele de quem quiser. Porque eu não consigo montar na Judite. Vamos embora, Judite. Eu quero ser um herói. Eu que preciso dessa armadura. Eu quero pegar aí carvão. Peguei carvão. Você tem certeza que você quer ser um herói? Olhe para mim. Oi. Eu vou dividir com você a minha armadura de herói. A gente não tem que ter... Os heróis não tem que ter uma casa? Essa aqui é a nossa casa, gente. Roubou de um carinha ali. Ali, ó. A casa é nossa. É nossa? Por enquanto? Ou a gente tem... Não, é nossa. A gente que construiu. A gente que fez a casa. A gente que fez a casa agora. Tu não lembra? Eu lembro. Lembra? Pegamos o empressado, sim. Me siga, senhor. Eu tenho uma coisa para te mostrar. Eu estou comendo sushi. Vem cá, senhor. Eu tenho uma coisa para te mostrar. Mas deixa eu subir na Judite. Judite. Vai, Judite. Bate a cabeça na árvore mesmo. Caraca, Judite! Você voou com ela. Judite está voando. Ela voa. É, ué. É isso que é a montaria dos heróis, cara? Claro que eu quero uma. Tu vai achar a tua Judite. Tem uns caranguejos brigando ali? Tem. Eu vou soltar meu poder do laser espacial. Eita, caraca. Briga de monstro. Enfim. Cadê aquela caverna que a gente achou antes? Aqui, ó. Não estou te vendo, senhor. Não, não era. Era uma caverna funda. E tinha o minério amarelo, me lembro. Ah, tá. É aqui, ó. É aí? Não, não. É aqui. Ah, eu caí. Me ajuda. É aí mesmo? Vou te ajudar. Me dá a armadura que eu te ajudo. Não, eu sou só. Dá a armadura que eu ajudo. Eu subo só. Cadê a porcaria daquela caverna? Acho que é aqui, ó, senhor. Não estou mais achando a caverna. Aqui, ó. Aonde? Aqui atrás, Walter. É cego, seu cego. Aonde? Ah, eu estou vendo. Espera que eu vou comer esse queijo. Estou indo. Hum, queijo. Hum, que delícia, cara. Hum, hum, hum. Hum, 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 hum. Ah, eu acabei. Ah, não. Ai, achei ferro. Ai. Ferro é importante para a sobrevivência escassa. Boa. Eita, está escuro aqui. Ai, o bicho, alguma coisa me bateu aqui no escuro. Você tem... Tocha? Tocha. Não sei, deixa eu ver se eu tenho tocha. Eu tenho, 16. Boa. Acende aí. Ai. Matei o bicho. Acendi, acendi, acendi. Acendeu? Ai, acendi. Vai indo aí que eu estou atrás de ti. Tu é o herói aqui. Vou pegar esse carvão aqui. Tem esse licon ali. Deixa eu pegar. Isso aí faz parte de alguma madura? Acendi. Eu não estou enxergando nada, senhor. Preciso enxergar para ver. O Endermen. Bota a vela. Não estou enxergando. Espera. Tocha, quer dizer. Ai. Ai, eu olhei para ele. Ai. Matei. Matei. Os super-heróis sempre tem seus poderes mágicos. Tu não sabe colocar uma tocha separada da outra? O que é isso que eu peguei? Deixa eu só acender aqui que está muito esplendido. Grid, what the fuck? Ai, ferro. Achei ferro. Isso não é ferro. Isso é titânio. Eu acho que é para fazer... Eu acho que o homem de ferro usa isso. O homem de ferro usa isso? Sim, para fazer a armadura dele. A diferença é que ele fica na casa dele lá relaxando. E a gente está aqui trabalhando esse cara. É porque somos aprendizes. Ah, como eu queria ser ele. Eu queria ser ele. Ele está milionário. Sim, ele pegando um monte de mulher. Sim. Só nas maladinhas. É. Eu queria conhecer a Mulher Maravilha. Ai, ai. Ai, Mulher Maravilha. Não, eu vou morrer. Opa, como assim? Eu renasci do nada. Ai, tem uma abelha aqui. Os carinha, me salve. Não, é uma abelha. Eu vou fugir. Eu vou pular na cabela. Tem um ovo para ti, aliás. Ai, meu Deus. Está ficando a noite. Está de noite, senhor. Está de noite. Eu acho que a gente tem que dormir aqui na cabela. Volta para aí. Volta para aí. Tem uma abelha ali dentro. Tu pegou meus itens por acaso? Queimou lá. Não, sobrou uns aqui. Minha picareta queimou lá. Eu peguei o suficiente. Está chovendo. Então, tá. Vamos entrar para aquela casa. Por que eu tinha uma cama na minha mão? Eu ganhei uma cama. Ai. Ai. Vou entrar. Eu vou usar a minha técnica de teleporte. Ai. Eu entrei em casa. Acho que eu... Eu vou dormir. Vamos dormir. A gente tem que dormir, mas a gente tem que tirar os bichos lá. Senão a gente não vai conseguir dormir com essa barulhinha. Sai daqui, seus feios. Fica aí dentro que eu vou salvar a gente aqui. Ai, meu Deus. Tem uma aranha aqui. Fica aí. Não venha. Tá. Vai. Por favor, me ajude. Eu sou um novato nisso. Eu estou com medo. Tem uns bichos aqui. Estão matando. Estão matando. Mas tem um escorpião. Vou entrar logo em casa. Rápido, rápido, senhor. Estou entrando, senhor. Vamos bananais. Rápido, coloca a cama. Vamos dormir. Ah, tem bichos aqui. Que droga. Eu, creeper, sentindo tudo. Aqui, vai ter essa coisa. Eita. Entra rápido, entra rápido pra cá. Tem uns bichos... Socorro, socorro. Socorro. Você não se preocupe. Eu vou te renascer com a minha técnica. Ate que te enrae. Eu vou te renascer. Eu morri. E agora? Estou voltando para aí. Calma. Calma. Right now